Doia, mais uma vez Espero que essa mensagem te encontre bem Sim, doia, tá tudo bem por aqui O trabalho não para, eu não paro também Assim foste estudar na tua Amor, eu sei que não tens culpa Mas essa distância vai me matar Assim quando vieres de fora Vamos já te chamar doutora Será que o vas aceitar ficar com ninguém? I doia, I doia Será que faz me ajudar a estudar também? I doia, I doia